O edema malar, olha essa foto, eu quero que vocês fixem atenção nessa foto, por quê? Porque muitos profissionais passam por isso, eu já vi várias pessoas passarem por isso, eu já vi vários pacientes chegar na clínica também na situação do edema de malar, embora talvez o preenchimento não seja no malar, seja na região infraorbital, na região orbital da pálpebra inferior, existe o malar e os compartimentos do malar, que são o sulfi, que é a gordura da região orbital, então o septo malar, ele é dividido em dois compartimentos, em superficial e profundo, o superficial tem uma drenagem já muito lenta, fisiologicamente lenta, o profundo já tem uma drenagem linfática conjunta com a região malar, então as injeções, esse artigo fala que as injeções superficial, além de ter já essa parte de ser mais lenta, fisiológico, eu posso resultar numa obstrução mecânica dos vasos linfáticos e isso pode aumentar o edema, então aqui fala que, injeções de preenchimento superficial ao septo malar pioram ainda mais a drenagem linfática da região e resulta em edema de longa duração por obstrução mecânica por pressão dos vasos linfáticos, o tratamento é a hialuronidase, mas a questão do edema malar não é o tratar, é o prevenir profissionais, sempre que vocês forem fazer a região orbital perto ali do septo malar, o septo malar, eu vou mostrar na outra foto para vocês, ele fica bem rente, a região, sempre procure fazer de uma forma mais profunda do que muito superficial, por quê? O artigo fala para que nós alerta a prevenção, utilizando pequenas quantidades do produto e injeção seriada, principalmente quando for fazer a região de pálpebra inferior, justa posta ali no malar, na região do sufe e usar sempre o de prime menor e supraperiostal, você não precisa talvez chegar no periósseo não, mas um pouco acima do periósseo, por quê? Porque a drenagem profunda, ela é mais rápida do que a drenagem superficial, então para que você não corra esse risco de um edema tardio, porque a drenagem superior é mais lenta fisiologicamente, pode ter essa compressão mecânica, você vai utilizar um D-prime menor, e você vai utilizar pequenas quantidades de prevenciador por sessão, eu costumo dizer para os meus alunos e até mesmo os meus pacientes, que aquela olheira bem feita é aquela que o paciente sai com ela um pouco profunda ainda, por quê? Porque quando inchar, quando ela trair água e tiver demaciada, ela vai chegar no ponto ótimo, ótimo, ok? E caso não chegue, tudo bem, você está sendo prudente, porque você está fazendo aquilo consciente que aquela região tem uma drenagem específica das outras regiões da face, então não ache e explique para o seu paciente que talvez ele vai ter que fazer um outro preenchimento, uma outra oportunidade para tratar e completar a região orbital, por quê? Nós sempre dizemos que região orbital, sessões seriadas, poucas quantidades, levando em consideração drenagem linfática da região do sulf, septo malar, drenagem linfática da parte mais superficial, isso tem que ser levado em consideração, isso é bonito, isso é prudente, o paciente entende, então aquela olheira bem feita é aquela que ainda sai um pouco profunda da clínica, ok? Alguma dúvida, pessoal? Alguma dúvida? Coloca aqui para mim no YouTube, se tem alguma dúvida, que nós vamos aqui, aqui ó, essa foto pessoal, pode me mandar nas dúvidas se vocês tiverem, essa foto mostra aqui ó, o septo malar, olha como é nítido e rente a região do septo orbital, nós temos aqui ó, o ligamento triertroth da região orbital, o septo malar, que nós temos essa drenagem específica, ok? Depois eu posso mandar esses resumos para vocês, sem problema nenhum. Então lembrem que a região do edema da parte malar e da região orbital é uma questão de prevenção, a autora nos chama a atenção quanto a isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.